Agora a gente vai ao vivo com a Bruna, que está lá na Secretaria de Estado da Saúde, que encaminhou para os 224 municípios um informe técnico sobre a realização da campanha de vacinação antirrábica animal do ano de 2024 e já tem data marcada para imunização. E que, inclusive, Bruna, é o nosso tema de hoje aqui no estúdio também. Bom dia. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. É isso mesmo. Olha, a campanha de vacinação vai ter início no dia 5 de agosto e vai até o dia 28 de setembro, com o objetivo de conseguir cerca de 80% de cobertura vacinal, que é muito importante, uma vez que a raiva também passa para humanos e, na maioria dos casos, ela é fatal. De acordo com os dados informados pelo programa Cisraiva Piauí, em 2023 o Estado contou com uma população estimada de 546.785 cães e 261.140 gatos, que devem todos receber a vacina antirrábica. Quem vai explicar melhor para a gente sobre a campanha e esses detalhes é a superintendente de Atenção à Saúde em municípios da CESAP, Leila Santos. Bom dia, superintendente. Conta para a gente como é que vai acontecer essa campanha de vacinação. Então, é uma parceria com os municípios. Bom dia, é isso. A campanha terá início no dia 5 de agosto até o dia 28 de setembro, onde o Ministério da Saúde preconiza o dia 31 de agosto como dia D. O Estado já mobilizou, junto às regionais de saúde e também aos municípios, capacitando quanto ao informe técnico de orientação estabelecido pelo Ministério da Saúde. A previsão é que nós vamos receber, em média, mais de 900 mil doses para vacinar cães e gatos. A previsão é que essas doses cheguem ainda essa semana no Estado. No momento que ela for recebida pela rede de frio, será imediatamente distribuída às regionais e, consequentemente, aos municípios de todo o Piauí. Então, a nossa meta é isso, é alcançar mais de 80% de cobertura. Isso a gente atingiu em 2023. O nosso propósito é que essa cobertura mantenha-se em 2024. Então, a gente é que pede o apoio de todos os municípios no envolvimento dessa campanha, porque a gente sabe da importância para evitar de forma gradual o número de casos, de ocorrência de casos de raiva canina e humana. Então, a campanha vem com esse propósito. Nosso objetivo é eliminar, de fato, a raiva humana e controlar a raiva canina. Por muitos anos, a gente não tem número de casos humanos no nosso Estado. Superintendente, vale lembrar também que a vacinação, ela tem ali uma data de validade. Ela deve ser feita anualmente, é isso? É. A orientação é que a vacinação seja feita em cães e gados a partir de três meses de idade. É importante fixar nessa faixa etária. Após a vacinação, já é estabelecida imunidade com 21 dias, já mantém a imunidade do animal e ela permanece por um ano. Então, é importante a gente lembrar a importância da revacinação anual, porque o tempo de validade da vacina é por um ano. Tá certo. Muito obrigada, superintendente, pelas informações. É isso aí, Stefânia. A gente está aí no julho dourado, que é esse mês de conscientização da vacinação dos pets, com uma campanha muito importante. É importante lembrar também de ficar atento às datas, né? 5 de agosto a 28 de setembro. E quem quiser levar o seu animalzinho para vacinar, tem que ficar atento às informações que serão repassadas pelo município. Uma vez que a CESAP faz essa distribuição das vacinas, recebe e faz a distribuição das vacinas, institui aí a campanha, mas quem diz quando, onde, como que vai acontecer essa vacinação, são os municípios. Então, fiquem atentos aos informes de cada município de onde você mora. Eu volto com você. Obrigada, Bruna, pelas informações importantíssimas.